Bem-vindo ao Casos de Sangue. Hoje eu venho contar para vocês um caso horripilante. O caso de Christy Schoen e Joseph Codd. Por que um amigo eliminaria uma família inteira? Você já se perguntou sobre o quanto realmente conhece seus amigos, colegas ou vizinhos e até que ponto pode confiar nessas pessoas? Normalmente, os amigos estão cientes de tudo sobre nós, mas às vezes pessoas que apenas fingem ser nossos amigos e conquistam nossa confiança podem mais tarde explorar nossas vulnerabilidades se desejarem nos trair ou prejudicar. Para a maioria das pessoas, a amizade é um dos elementos que dão sentido à vida, então apoiar e ajudar um amigo é essencial, mas ocasionalmente a intenção de ajudar pode se tornar uma tragédia. A perda trágica de uma jovem chamada Christy Schoen e seu marido Joseph Codd, em 2015, abalou a pacata cidade de Leicester, na Carolina do Norte. Esse incidente foi um dos crimes mais chocantes e brutais na história dessa pequena comunidade. No momento da tragédia, o casal estava ansiosamente aguardando a chegada de um novo membro da família, mas o aspecto mais horrível foi que o perpetrador era alguém que conheciam bem, em quem confiavam e consideravam um amigo, e eles não foram suas únicas vítimas. Infância de Christy Schoen Christy Maria Schoen Codd veio ao mundo em 3 de setembro de 1976, em Madrid, na Espanha, sendo a única filha de militares americanos. Seu pai servia na Força Aérea dos Estados Unidos, e por conta de suas obrigações, a família se mudava constantemente, acompanhando-o de um lugar para outro. A estadia na Espanha foi breve, e nos anos seguintes, viveram em diversos países europeus antes de regressarem aos Estados Unidos. A menina iniciou sua educação em Nova Orleans, Louisiana, mas dentro de um ano, a família se mudou para o Texas, depois para a Illinois, e em seguida Christy passou vários anos em países da América Latina. Essa vida nômade trouxe vantagens, já que Christy falava múltiplos idiomas desde cedo, e teve a oportunidade de vivenciar diferentes culturas e tradições. No entanto, durante a adolescência, enfrentou desafios para se encaixar em novos grupos e fazer amigos em locais desconhecidos. Assim que começava a se adaptar, era hora de empacotar tudo novamente, e mudar de cidade, escola e círculos sociais. Entretanto, foi exatamente por causa dessas mudanças constantes que desenvolveu habilidades excelentes de comunicação. Christy tinha facilidade para se relacionar com diversas pessoas, e era conhecida como uma jovem amável, sociável e encantadora. Além disso, desde cedo participava ativamente de esportes como ginástica e natação, e por um tempo frequentou aulas de kickboxing. Ao concluir os estudos, seu pai se aposentou do serviço militar, e a família se estabeleceu em Biloxi, Mississippi, onde finalmente fez amizades verdadeiras e descobriu um novo hobby, cozinhar. A adolescente adorava preparar pratos variados, experimentando muito na cozinha, com suas criações culinárias sendo dignas de atenção e elogios. Eventualmente decidiu se aprofundar mais nessa área e concluiu cursos de culinária. Seus pais tinham a expectativa de que ela se tornasse uma chefe de cozinha profissional, mas, inesperadamente, Christy também descobriu um enorme talento para a atuação. Christy era uma jovem bonita, ambiciosa e cheia de talento. Dessa forma, matriculou-se em uma academia de atuação e mudou-se para Los Angeles, onde se deparou com amplas oportunidades e soube aproveitar cada uma delas para deixar sua marca. Christy apareceu em comerciais, atuou nos palcos teatrais, e também participou de algumas produções cinematográficas de destaque, seja como figurante ou dublê, destacando-se por realizar acrobacias arriscadas em filmes, como parte da franquia de O Exterminador do Futuro. Ao concluir sua formação na academia em 2000, ela ainda não havia conquistado papéis de destaque, apesar de seu talento inegável e sua presença marcante. Decidiu então concentrar-se em suas habilidades culinárias e no esporte, transformando essas paixões em um negócio lucrativo. Christy participou de vários programas culinários populares na TV, tornando-se uma figura conhecida. Embora não tenha vencido nenhuma competição nos programas dos quais participou, a loira chegou às finais de uma temporada do The Next Food Network Star, recebendo avaliações diferenciadas dos jurados sobre seus experimentos culinários. No entanto, isso não a desanimou, pois ela conseguiu chamar a atenção para si mesma. Milhares de seguidores a acompanhavam em suas redes sociais, interessados em sua vida e criações. Ela promovia ativamente um estilo de vida saudável, oferecendo conselhos sobre nutrição e até desenvolvendo suas próprias rotinas de exercícios para manter a boa forma. Cerca de um ano depois, Christy fundou e começou a desenvolver sua própria empresa alimentícia, que oferecia serviços de banquetes para diversos eventos e também vendia produtos culinários prontos. Seu negócio era conhecido por focar em alimentação saudável e seu cardápio incluía suas próprias receitas originais, criadas e aprimoradas por ela mesma. Mais tarde, a jovem considerou adquirir sua própria fazenda para cultivar produtos orgânicos e sustentáveis, o que poderia expandir ainda mais sua atuação no setor alimentício. Paralelamente, ela ministrava cursos online sobre nutrição e trabalhava em diversos outros projetos. Encontro fatídico na TV Em 2012, Christy cruzou caminhos com Joseph Timothy Codd, conhecido como JT, que desempenhava o papel de diretor de elenco na televisão, encarregado de selecionar participantes e atores para diversos projetos de grande audiência. Eles se encontraram pela primeira vez em um estúdio em Los Angeles, durante a audição para um programa culinário que a jovem aspirava participar e a conexão entre eles foi instantânea. Joseph, quase sete anos mais velho que Christy, já havia sido casado anteriormente, mas estava em processo de divórcio na época do encontro. Ele ficou encantado com a beleza e o carisma da loira encantadora e começou a cortejá-la apaixonadamente. A jovem não resistiu às investidas de Codd e logo começaram a namorar. Joseph compartilhava e apoiava os sonhos de sua amada e juntos começaram a traçar planos para um projeto de sua própria fazenda. Pouco tempo depois, o casal tomou a decisão de deixar Los Angeles e mudar-se da ensolarada Califórnia para a Carolina do Norte. Venderam o próspero negócio alimentício de Christy e a casa de Joseph em Hollywood, investindo todos os lucros na aquisição de um amplo terreno na cidade de Leicester. Adquiriram uma casa espaçosa e aconchegante, além de um terreno de quase um acre para realizar seus sonhos. Joseph continuou colaborando com canais de TV, mas agora trabalhava remotamente. Enquanto Christy se dedicava ao desenvolvimento de seu blog pessoal sobre nutrição e estilo de vida saudável. Eles formavam um casal ideal, com um relacionamento marcado pelo amor e pela harmonia. Não muito tempo depois, o apaixonado casal decidiu oficializar sua união e em agosto de 2014 tiveram uma festa de casamento luxuosa, com centenas de convidados, incluindo parentes, amigos, colegas e até alguns fãs do famoso casal. Estavam repletos de felicidade e cheios de planos para o futuro juntos. Três meses após o casamento, os recém-casados receberam a notícia de que estavam esperando seu primeiro filho. A alegria de ambos não tinha limites. Após o ano novo, durante um exame de ultrassom de rotina, o médico revelou à dupla que estavam esperando uma filha e alguns dias depois, durante uma ligação para sua mãe, Christy compartilhou que haviam escolhido o nome Skylar para a menina. Tudo estava indo perfeitamente bem e a gravidez estava progredindo sem complicações, mas a felicidade do casal foi abruptamente interrompida. O sumiço misterioso dos Cods Christy estava grávida de cinco meses e se preparava ativamente para a chegada do bebê. Ela ligava quase diariamente para seus pais, que moravam em outro estado, compartilhando atualizações sobre seu bem-estar e conversando com sua mãe, às vezes por até uma hora. No entanto, em 13 de março de 2015, a mãe de Christy não conseguiu falar com sua filha por telefone, porém inicialmente não deu muita importância ao fato. A situação se repetiu no dia seguinte. As ligações foram feitas, mas ninguém atendeu. O telefone do Genro também não foi atendido. Quando, em 15 de março, ambos os telefones dos cônjuges estavam desligados, a mãe de Christy ficou alarmada. Como os pais de Christy e Joseph moravam em outro estado, eles não podiam verificar de imediato a casa dos filhos para garantir que tudo estava bem. Portanto, a mãe de Christy ligou para uma amiga próxima de sua filha, uma mulher chamada Cecily, que morava nas proximidades e poderia verificar a casa deles. Quando a amiga chegou à residência dos Cods, viu que os carros do casal estavam estacionados na casa. Entretanto, a porta da frente estava trancada e ninguém respondeu às batidas e aos chamados. Os telefones do casal estavam desligados há três dias, o que também era altamente preocupante. Através de uma janela, Cecily viu que os cães amados do casal, que eles cuidavam com carinho e nunca deixariam sozinhos voluntariamente, estavam trancados dentro de um dos cômodos. A mulher decidiu dar uma volta pela casa e notou que a fechadura da porta dos fundos havia sido forçadamente quebrada, indicando que alguém havia tentado entrar ou realmente havia entrado na casa. Ela informou imediatamente a mãe de Christy por telefone, que então ligou prontamente para a polícia. Os policiais que responderam confirmaram que a porta dos fundos havia sido arrombada e descobriram a casa toda bagunçada e revirada, indicando que alguém havia procurado por algo. De acordo com a família, alguns objetos de valor foram roubados, incluindo uma caixa de joias pertencente à proprietária e um cofre no quarto do casal havia sido violado. Todavia, não havia sinais de sangue, luta ou evidências de que o casal tivesse sido detido ou levado à força. Além disso, o perpetrador agiu com muita cautela, não deixando impressões digitais ou vestígios de DNA. Os parentes se agarraram à fraca esperança de que Joseph, de 45 anos, e sua esposa grávida, Christy, de 38 anos, ainda estivessem vivos, mas os experientes policiais não estavam otimistas em relação ao paradeiro dos cônjuges. Vizinho suspeito Nos primeiros dias, a investigação simplesmente estagnou. Não foram encontradas pistas ou evidências significativas. O casal desaparecido não tinha inimigos ou malfeitores, e reconstruir o que havia acontecido era desafiador, mesmo em linhas gerais. Os telefones dos cônjuges foram deixados em casa e usados pela última vez em 12 de março, registrando apenas chamadas recebidas no dia seguinte, após o que os aparelhos se desligaram. A polícia decidiu interrogar os vizinhos do casal para ver se haviam notado algo estranho ou suspeito recentemente. Um detalhe interessante surgiu. Um vizinho que morava do outro lado da rua viu outro morador local jogando um grande pacote em uma lixeira perto da casa dos Codes na manhã de 15 de março. Na época, ele não deu muita importância, mas quando soube do desaparecimento do casal, pensou que a informação poderia ser útil para a investigação. Verificar o conteúdo das lixeiras não era mais possível, pois o lixo havia sido levado para o depósito no dia anterior e agora qualquer evidência potencial precisaria ser procurada lá. Mas primeiro, a polícia queria falar com a pessoa que havia descartado o estranho pacote. Ele acabou sendo um certo Robert Jason Owens, de 36 anos que morava na mesma rua, era bem conhecido pelo casal e até considerado um amigo próximo da família. Robert era um faz-tudo e havia ajudado Christie e Joseph quando se mudaram para a nova casa. Eles se tornaram amigos e posteriormente o casal convidou seu novo amigo e vizinho para seu próprio casamento. À primeira vista, não havia nada de suspeito nisso, exceto que outros moradores locais descreviam Owens como uma pessoa estranha e imprevisível. Descoberta chocante e admissões perturbadoras No dia 16 de março, Robert foi convocado à delegacia para interrogatório, inicialmente negando qualquer envolvimento no desaparecimento do casal e alegando desconhecer sobre o pacote mencionado. Inicialmente, não havia muita evidência para incriminá-lo, além da alegação não comprovada de outro vizinho. No entanto, naquela noite, a situação mudou drasticamente depois que o mesmo grande e estranho pacote foi encontrado no aterro sanitário. Dentro estavam itens da casa do casal desaparecido, incluindo impressões digitais claras de Robert e traços de DNA encontrados em roupas parcialmente queimadas pertencentes ao casal, um cobertor e uma manta de sua casa, todos manchados de sangue. Essas evidências confirmaram as suspeitas da polícia de que Christy e Joseph não estavam mais vivos. Dúvidas foram dissipadas quando a polícia revistou a casa do suspeito e encontrou restos mortais humanos carbonizados em seu fogão à lenha. Robert então foi levado como suspeito na eliminação brutal de seu vizinho Joseph e da esposa grávida Christy, apesar de suas negativas sobre ter efetuado o ato e de suas declarações inconsistentes. Eventualmente, ele cedeu depois de várias horas e suas confissões foram realmente perturbadoras. Ele admitiu o incidente duplamente fatal, mas afirmou que foi acidental. Segundo ele, na noite de 12 de março, ele decidiu visitar a casa de um amigo, mas desviou da estrada para evitar atropelar um cachorro, ficando preso na lama. Ele foi até a casa dos CODs e pediu ajuda para tirar o carro e o casal, prestativo e responsivo, concordou em ajudar. Enquanto empurravam o carro, Robert, sentado ao volante, confundiu acidentalmente os pedais do acelerador e do freio, atingindo e atropelando o casal. Aterrorizado, ele acreditava que seria acusado de tirar suas vidas, então optou por não chamar a polícia ou os serviços de emergência, decidindo encobrir o incidente. Robert alegou que voltou para a casa dos CODs, invadiu a porta dos fundos e pegou cobertores do quarto para mover os corpos, dos quais não estava certo se estavam com vida. Ele envolveu os corpos, os colocou na caçamba de sua picape e os levou para sua casa, onde os desmembrou em seu próprio banheiro, usando uma serra e um pequeno machado. Em seguida, ele acendeu seu fogão e começou a jogar pedaços dos corpos de seus amigos no fogo gradualmente, esperando que queimassem completamente. As roupas, cobertores e calçados ensopados de sangue das vítimas, estranhamente, ele escolheu não queimar, mas sim embalar em um saco de lixo e jogar na lixeira, presumindo que uma vez que o lixo fosse levado para o lixão, ninguém seria capaz de encontrar nada. Depois de tudo isso, Robert afirmou que decidiu forjar um assalto, embora na realidade ele tivesse roubado a casa do casal, levando dinheiro e objetos de valor que penhorou no dia seguinte. Crime não solucionado A brutalidade com que Robert se desfez dos corpos de seus amigos e a calma perturbadora com que ele relatou os eventos chocaram até mesmo os experientes policiais. Na residência dele, encontraram uma serra e um machado manchados de sangue, pele e fragmentos de ossos das vítimas. O acusado nem sequer se deu ao trabalho de limpar as ferramentas ou tentar escondê-las, confiante de que a investigação nunca chegaria até ele, pois não havia deixado rastros na casa dos CODs. A análise forense confirmou que os fragmentos de ossos encontrados no fogão de Owens pertenciam ao casal desaparecido. As autoridades decidiram aprofundar a investigação sobre o histórico do suspeito. Robert era solteiro, não tinha filhos e mal mantinha contato com seus parentes. Ele havia morado anteriormente em Asheville, Carolina do Norte, mas em 2000 comprou terras em Leicester e depois construiu uma casa lá. Descobriu-se que seu nome estava ligado a um crime não resolvido ocorrido em Asheville 15 anos antes. Em 2000, um amigo próximo de Robert, Zeb Wayne Quinn, que na época tinha apenas 18 anos, desapareceu misteriosamente. Robert e Zeb se conheciam desde a escola, moravam perto um do outro e eram amigos. Zeb estava passando por treinamento militar e também trabalhava meio período em um mercado local. Em 2 de janeiro de 2000, após terminar seu turno, Quinn se encontrou com Robert, planejando dirigir até Leicester, para comprar um carro novo, mas nunca voltou para casa. Alguns dias depois, seu carro da marca Mazda foi encontrado em outra parte da cidade, estacionado com os faróis acesos e um coração desenhado na janela com batom vermelho. O dono do carro nunca foi encontrado e o veículo também estava danificado e arranhado com vestígios de tinta de outro veículo. A última pessoa a ver Zeb foi Robert, cujo carro também estava danificado, e descobriu-se que os arranhões continham partículas de tinta do carro de Zeb. Robert contou uma história estranha e improvável de ser verdadeira, pouco depois de seguirem para Leicester. Ele contou que Zeb piscou os faróis para ele parar e, então, revelou ter recebido uma mensagem de texto em seu pager. Após receber a mensagem, avisou ao amigo que precisava urgentemente usar um telefone público. Ele pediu a Robert que esperasse e seguiu para o posto de gasolina mais próximo, mas retornou dez minutos depois, parecendo frenético. Logo em seguida, disse que seus planos haviam mudado e então partiu em uma direção desconhecida, batendo no carro de Robert durante a apressada saída do posto. Também foi descoberto que Zeb tinha um relacionamento romântico com uma mulher chamada Misty Taylor, cujo ex-namorado, Wesley Smith, havia ameaçado Zeb se ele não parasse de ver sua amada Misty. Smith e Robert foram interrogados neste caso, mas por falta de evidências, ambos foram liberados. Além disso, Misty e Wesley tinham álibis, o que não era o caso de Robert. Uma quantia considerável de dinheiro que Zeb tinha consigo caso decidisse comprar o carro e seu pager desapareceram de seu carro e nunca foi determinado qual mensagem ele havia recebido, se é que recebeu alguma. A investigação inclinou-se para a teoria de que não houve mensagem alguma. Outro ponto intrigante foi que, no dia seguinte ao desaparecimento de Zeb, um homem ligou para o mercado alegando ser Zeb Queen, dizendo que não iria trabalhar nos próximos dias devido a uma doença. No entanto, o colega que atendeu a ligação achou a voz estranha e desconhecida, nada parecida com a de Zeb. Essa ligação foi rastreada até uma fábrica da Volvo, onde Robert trabalhava. Durante o interrogatório, Robert Owens afirmou de forma inesperada que fez a ligação a pedido de seu amigo na noite anterior à partida de Zeb. Nenhuma nova evidência ou testemunhas foram encontradas e o caso permaneceu sem solução, com Zeb Queen listado como desaparecido desde então. No entanto, 15 anos após esses eventos, Owens foi interrogado novamente, suspeito de estar diretamente envolvido no desaparecimento de seu amigo de longa data. Novos pormenores inesperados de um caso antigo Em junho de 2015, o caso de Zeb Queen foi reaberto e a investigação foi retomada. No entanto, a princípio, parecia improvável que as autoridades descobrissem alguma nova informação. Robert contou a mesma narrativa que havia compartilhado em 2000, indicando que não tinha nada novo a acrescentar. No entanto, a polícia decidiu realizar uma busca minuciosa em sua propriedade, onde encontraram algo muito peculiar. Em uma laje de concreto isolada na residência de Owens, foi descoberta uma cavidade estranhamente fechada, dentro da qual estavam pequenos fragmentos ósseos humanos carbonizados. Infelizmente, os restos estavam muito danificados para passar por análise de DNA, então era impossível determinar definitivamente se pertenciam ao desaparecido Queen. O relato de um vizinho trouxe resultados ainda mais inesperados. Um senhor idoso que morava nas proximidades se lembrou de algo que ocorreu em janeiro de 2000, quando o jovem Owens havia acabado de comprar o terreno e tinha começado a construir sua casa. Em uma noite, ele iniciou um incêndio que exalava um cheiro doce e enjoativo, extremamente nauseante, fazendo com que o vizinho o confrontasse. Logo em seguida, a fogueira foi coberta com concreto, o que parecia incomum, mas Robert afirmou que planejava construir uma pequena fonte ali, o que nunca fez. O vizinho havia esquecido do fogo com mau cheiro até 15 anos depois, quando a polícia apareceu na propriedade. Após as falas do vizinho, Owens confessou ter sido cúmplice da morte de Zeb Quinn, contando uma história completamente nova. Segundo ele, Zeb foi morto por seu próprio tio, Walter Owens, que havia sido contratado por Wesley Smith para eliminar o novo namorado de Misty, a quem ele ainda amava. Robert afirmou que não sabia na época, e seu tio pediu para que ele atraísse o jovem para um local isolado. Quando os três estavam em uma área arborizada na estrada, o tio ordenou que parassem o carro e depois sinalizasse para que Quinn fizesse o mesmo. Assim que o jovem saiu do carro, Walter o eliminou silenciosamente e instruiu seu sobrinho a ajudar a desmembrar e embalar o corpo, que foi queimado na propriedade de Robert naquela mesma noite e coberto com concreto. Interrogar Walter Owens não era mais possível, pois ele havia falecido vários anos antes da horrível confissão de seu sobrinho. Nenhuma evidência foi encontrada no suposto local do crime e a história parecia muito pouco convincente. Procedimentos legais, acordo de admissão de culpa e veredicto final. Inicialmente, Robert enfrentou acusações de assassinato premeditado em primeiro grau, homicídio de um feto, esquartejamento e ocultação de provas, invasão domiciliar e roubo. Todas essas acusações poderiam ter resultado na pena de morte, mas foi revelado que o réu sofria de depressão e distúrbios mentais há muito tempo, tomando medicamentos poderosos, o que seu advogado usou como base para sua defesa. Graças a uma estratégia de defesa bem elaborada, o acusado poderia ter sido considerado mentalmente incapaz e enviado a uma instituição psiquiátrica ao invés da prisão, o que nem a acusação nem os parentes da vítima consideraram aceitável. Ao mesmo tempo, a investigação sobre o caso de Quinn foi retomada. Em 2017, o réu concordou com um acordo de admissão de culpa, admitindo sua responsabilidade pelo assassinato do casal Christie e Joseph Codd em troca da garantia de não enfrentar a pena de morte como punição. Neste caso, ele foi considerado culpado de homicídio culposo de segundo grau, esquartejamento e incineração de corpos, invasão domiciliar e roubo. No total, ele foi condenado a 59 anos de prisão. Em 2022, Owens fez outro acordo com as autoridades, desta vez relacionado ao caso de Quinn. No entanto, ele apenas admitiu ser cúmplice no assassinato e ajudar a esconder as evidências. Por este crime, ele recebeu mais 12 anos adicionados à sua pena já efetivamente ativa. Depois da sentença, o criminoso dirigiu-se ao tribunal pedindo perdão aos parentes das pessoas que ele havia matado. Ele mais uma vez afirmou sua inocência, atribuindo tudo a um acidente infeliz, e citando seu transtorno mental e a influência de medicamentos fortes que prejudicaram seu julgamento. No entanto, os parentes de Christie e Joseph Codd, assim como a família de Quinn, não acreditaram nele. Eles nunca aceitaram o termo homicídio não intencional e acreditam que, em ambos os casos, o homem agiu deliberadamente e por motivos egoístas. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima!